A Premiere é responsável pela criação da primeira linha mundial de nutrição específica para raças, utilizando alta tecnologia e ingredientes nobres para atender as necessidades do Shih Tzu. Na Amazon, há vários comentários positivos afirmando que a aceitação é ótima e que a pelagem do filhote fica muito bonita. A ração para Shih Tzu filhote está disponível em embalagens de 1 e 2,5 kg, apenas no sabor frango. Por ter uma fórmula nutricional específica para a raça, ela tem grãos com formato especial, que facilitam a mastigação, e composição derma-system, que valoriza e realça a beleza da pele e pelagem. Por ser uma ração super premium, a ração Premiere para Shih Tzu é rica em DHA, proteínas, vitaminas e mineiras que auxiliam na saúde intestinal por sua alta digestibilidade e fibras naturais. Outro benefício é a redução do odor e volume das fezes do cão pelo uso de ingredientes específicos. A ração para Shih Tzu Premiere foi criada com o objetivo de manter a beleza e a saúde dos cães Shih Tzu, oferecendo uma nutrição específica para a raça. Como benefício está a minimização dos principais problemas de saúde, como o tártaro, e auxílio para o desenvolvimento de características típicas desejáveis. Feita com ingredientes naturais e ovos de galinhas livres de gaiolas, esta ração para Shih Tzu boa e barata reduz o volume e o odor das fezes. Como diferencial, ela é a única ração para Shih Tzu com mais de um sabor, com opções de frango e salmão. Ideal para cães mais exigentes que podem enjoar com o tempo. A ração Premiere para Shih Tzu pode ser encontrada em embalagens de 1, 2,5 e 7,5 kg. Há ótimas avaliações na Amazon, com relatos de que os cães aceitam a ração muito bem e apresentam uma melhora significativa no pelo. Se você está em busca de uma marca com bom custo-benefício, essa é uma ótima opção. Para quem quer saber qual é a melhor ração para Shih Tzu filhote, a Royal Canan pode ser a resposta. Ela possui grãos com formato exclusivo desenvolvido especificamente para mandíbulas braquicefálicas, facilitando a apreensão e estimulando o filhote de Shih Tzu a mastigar. Indicada para filhotes de cães da raça Shih Tzu de 2 a 10 meses de vida, ela proporciona diversos benefícios. Entre eles o crescimento saudável no período do desenvolvimento do filhote, fornecendo energia, proteínas, cálcio e fósforo. Vale destacar que a marca não trabalha com conceito de sabor. Comentários em lojas virtuais destacam a boa aceitação pelos filhotes pela facilidade na mastigação. Apesar de não ser uma opção de ração para Shih Tzu barata, a ração pop da Royal Canan é um ótimo investimento para quem está disposto a gastar mais em troca de alta qualidade. Aproveite! Para que o cão se mantenha forte e saudável, a Royal Canan desenvolveu uma ração específica para Shih Tzu adultos, que pode ser oferecida a partir dos 10 meses de vida. O site da marca conta com um guia de alimentação para ajudar no cálculo das porções com base no nível de atividade e peso. Por ser uma raça braquicefálica, a mandíbula curta pode dificultar a mastigação. Por isso, os croquetes da Royal Canan possuem um centímetro e formato pensado para facilitar a apreensão e estimular a mastigação do Shih Tzu. Ajudam também a reduzir a formação de tártaro por conter agentes quelantes de cálcio. Há muitas avaliações positivas para a ração Royal Canan para Shih Tzu nas lojas virtuais. Entre os elogios estão a fácil aceitação da ração e a diminuição do volume das fezes. Alguns clientes criticam o alto valor do produto, que é justificável por ser uma ração super premium feita com ingredientes naturais. A ração Equilíbrio para Shih Tzu foi elaborada para filhotes de 2 a 10 meses de vida. Vendida em embalagens de 2 kg, ela tem formato de partículas, elaborado especialmente para facilitar a mastigação do Shih Tzu. Disponível apenas no sabor frango, mas com Supreme Taste, uma tecnologia que dá sabor extra. Para ajudar no crescimento saudável do filhote, é enriquecida com vitaminas, minerais quelatados e proteína de qualidade para a formação muscular. Como esperado de uma boa ração super premium, ela é livre de corantes e aromatizantes artificiais, transgênicos e glúten na composição. Esta ração para Shih Tzu filhote é rica em ômega 3DHA, um ácido graxo essencial para o desenvolvimento do cérebro e do sistema nervoso. Ela ocupa a terceira posição do nosso ranking por ter poucas avaliações nas lojas virtuais, mas é uma ótima opção de ração para Shih Tzu boa e barata de marca conceituada. Esta ração para Shih Tzu adulto pode ser oferecida a partir dos 10 meses. Como benefícios, ela oferece pelo mais brilhante por conter ômega 3 e 6 e minerais quelatados. Há também um aumento na saúde intestinal pela melhor absorção dos nutrientes, reduzindo o volume e odor das fezes, segundo a Equilíbrio. Os grãos em partículas facilitam a mastigação por terem tamanho e formato ideais para Shih Tzu, auxiliando na redução de tártaro. Para tornar o cálculo de porções diárias mais simples, o site da Equilíbrio conta com uma ferramenta que calcula de acordo com o peso do cão. Prático, não acha? O produto chama a atenção por ser super premium com preço mais acessível do que outras marcas. Esta ração para Shih Tzu boa e barata da Equilíbrio está disponível em embalagens de 2 e 7,5 kg. Contudo, é a opção para adultos com menor número de avaliações nos sites de vendas. Você acha que esta lista faz sentido? Deixe um comentário para nós. Você pode encontrar o link do produto na descrição do vídeo. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal para ficar por dentro das últimas avaliações.